Oi, tudo bem com vocês? É Jamile Nemes aqui, médica veterinária. Quero conversar com vocês hoje sobre a banana para o cachorro. Por que que eu não recomendo assim a banana? Que eu tenho meio que um... uma coisa assim com relação a deixar a banana aí livre para os cães. Entenda um pouquinho assistindo esse vídeo, eu espero que você goste. Então se você sente afinidade com esse tipo de tema, o vídeo foi feito pra você. A banana, ela é maravilhosa. Dificilmente alguém não gosta de banana, de coisa de banana, bala de banana. É maravilhosa, ela é doce, excelente quando você tá numa dieta e precisa assim, você tá louco pra comer um docinho, então você vai lá, come uma banana. Claro, depende da dieta que você tá seguindo, né? Porque a banana, ela tem alto índice glicêmico. Então se você tá querendo emagrecer, tem que ser muito moderado aí pra comer a banana. E da mesma forma acontece com os nossos pets. Por que que eu tenho medo aí de falar, ah, pode comer banana? Porque se o seu cãozinho, ele já tiver também alguma doença pré-existente, ou se ele tiver aí tendência à obesidade, a banana não é um alimento que eu ofereceria, entende? Porque ela tem esse alto índice glicêmico. Então não, não convém nesse caso. Mas ela não é tóxica, ela é ótima pro cachorro. Ela tem aí o potássio, né? Tem aí na composição vitamina A, vitamina C. É excelente aí pra imunidade do animal. Tem bastante fibra também. Então você pode dar pro seu bichinho. Você pode inclusive usar como petisco quando você quer treinar o seu bichinho. ou mesmo como um petisco aleatório ali, durante o dia um lanchinho. Então que seja, eu sempre falo isso, que seja 5% aí da alimentação geral que ele come. O importante é, você sempre servir ao seu cãozinho uma alimentação balanceada. Assim a frutinha, o que você for dar pra ele, não vai ter tanto impacto aí na alimentação dele, nem vai desbalancear. Agora, se você der em excesso, você realmente vai gerar um problema aí pro seu cãozinho, tá? É importante saber que a banana você não pode servir com a casca. É da mesma forma que a gente come. E sempre, gente, eu sempre falo isso, respeita o organismo do seu animal. Ele lá é um cãozinho saudável, você sabe que ele não tem doença nenhuma, mas se você der a banana e você vê que ele não responde bem a esse petisco, você não dá mais. Quer dizer que a banana pro seu bichinho é proibida, entende? Então, sempre respeita o organismo do teu animal. A gente sempre tem que pensar que apesar de ser liberada, dela não ser proibida porque ela não é tóxica, a gente tem que entender que cada organismo é um organismo. Então, sempre pense isso muito. Eu tenho aqui em casa sete cachorros. Eu tenho aqueles que gostam de comer a fruta e tenho aqueles que não gostam. E tenho aqueles que se comem não ficam bem. Você percebe que a fruta que você deu não caiu bem, ou você vê nas fezes que teve uma alteração aí da textura, do cheiro. Então, você evita de dar, tá bom? Eu tenho aqui no canal um petisco que eu faço com banana. Se vocês quiserem, deem uma olhadinha que pode ser bacana também pra você guardar aí por alguns dias esse petisco, pra você dar diariamente. Então, é bacana. Só tem que evitar, assim, o caso de cães obesos, tá? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!